Tem um minuto? Eu escrevi uma música pra vovó É a letra inteira minha E aí ela só criou Criou a voz E a melodia O que você não fez com a sua voz? Eu não pensei nisso na hora Essa faz também Você canta e eles ajustam a voz Essa faz também, mas ainda não cheguei nesse ponto Mas eu vou botar pra você ouvir Botei É teu o jardim mais lindo Das borboletas mais perfeitas O favorito O poder das tuas mãos ao cultivá-lo Era o segredo para mantê-lo bonito A vida te fez impiedosa e independente E você transformou em aventura e festa No alto do nosso egoísmo Ainda criamos você aqui sorrindo Mas nem sequer percebemos Que você já estava se despedindo E se perder a audição Por um plano divino A linguagem e a outra No seu próximo destino E se perder a memória For um presente Tirando da alma Esta dor tão latente Você partiu Vejo um pouco A dor da intenção Para mais O tempo todo Eis-me aqui No seu quintal Sinto sua presença Enquanto rego as flores No fundo eu acho que você sabia Quem as regaria Jairia minha é Alegramos falta de tempo Mas visitamos mais a sua casa Agora que não está mais aqui No alto do nosso egoísmo Ainda criamos você aqui sorrindo Mas nem sequer percebemos Que você já estava se despedindo E se perder a audição Por um plano divino A linguagem e a outra No seu próximo destino Se perder a memória For um presente Tirando da alma Esta dor tão latente Você partiu E vejo borboletas amarelas O tempo todo Eis-me aqui No seu quintal Sinto sua presença E quando rego as flores No fundo eu acho que você sabia Quem as regaria E a ironia Alegamos falta de tempo Mas visitamos mais a sua casa Agora que não está mais aqui Curtiu? Mas agora veio o plot twist Agora se você Ponto temou que tinha café Para ir tomar café Eu coloquei café para ele Lembra que você deixou Uma pasta cheia de documentos Você falou Joga suas coisas fora Que tinha extrato Essas coisas Aí para eu não jogar no lixo direto Eu fui picotando Aí nesta pasta Tinha um texto seu De adolescência E tinha Eu li Não Não Funcionou as suas coisas Estava jogando fora Falei Meu, isso aqui é um pop rock É Animalesco Aí o que eu fiz? Jogou lá Um pop rock E aí Lá vem o texto E aí Você está no quadro A prova ou não a prova Você tem que ver se A prova ou não a prova Nem eu faço ideia Não, a minha mãe escutou também Eu não sei o que que é Então vamos ouvir Agora Sinapses errantes Sinapses errantes Vou entender da onde veio esse texto É seu É teu É teu Tua letra É mil Tudo bem, né Agora daí Tipo Porque eu fiz Quando eu fiz Só Deus sabe Conversa muito com O público jovem atual Vamos ouvir Sinapses errantes É porque eu sou muito jovem Não E é muito bom Porque assim É muito bom Acho que eu fiz Você tem dúvida Tipo Preparados? Sem esperar o possível Agora vai Nada de boi 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 Desculpando por ter nascido Vai ver é a química do meu cérebro É isso É químico Meus problemas e as verdades Derivam de um desequilíbrio Químico Sinapses errantes Eu não mudei nada Fiz exatamente o texto Igualzinho Não mudei nada Agora por que que eu escrevi isso? Provavelmente porque devia ser alguma coisa da banda Da época eu tinha banda Desequilíbrio químico Sinapses errantes Preciso me tratar O que que é sinapses errantes? Mas vou continuar feio Nada vai mudar Isso é muito ativo Olha agora Você não faz ideia Não vai cobrar direitos autorais Não Por que que eu fiz isso? Eu não faço ideia Por que que eu farei ideia? Sim Ah eu fiz E é isso Achei interessante Curtiu Porque se você curtir E aprovar Vai pro Spotify Não precisa nem ser o nome Pode ir no meu Metade é meu E metade é seu Se irritar Tá bom Manda pala Aprovado Manda pala Se irritar é apontarizado Manda pala Manda pala